Esse é um debate que precisa ser feito, porque a sociedade brasileira também investe na formação do médico e é importante que ele preste um serviço ao conjunto da população, especialmente aquela que mais necessita. E me parece, numa primeira leitura, é claro que precisamos analisar isso com maior profundidade, que isso cabe a quem tiver a sua formação em universidade pública, já que teve a sua formação custeada pelo conjunto da sociedade brasileira. Me parece que aqueles médicos formados em universidades privadas é difícil, do ponto de vista legal, de exigir essa contrapartida. A ideia, em princípio, de você ter um médico, pelo menos, em cada localidade, é uma ideia boa. Precisa saber as condições de trabalho do médico, se ele tem condições de fazer um exame laboratorial, porque, hoje em dia, os médicos precisam de muitos exames para poder fazer um diagnóstico e de meios para poder fazer o tratamento. Então, é preciso dotar também os médicos, que vão para localidades remotas, de condições de trabalho. Mas a ideia em si é uma ideia positiva. Então, é preciso dar um diagnóstico e de condições de trabalho.